Olha aí pessoal, o serviço já quase todo concluído, coloquei já o cubo redutor, coloquei os parafusos que eu falei, três parafusos, sem contar que quando você bota o tambor e os pneus, as porcas que prendem também esse tambor aqui. Sim, coloquei a lona de freio, vou dar umas dicas aqui na hora de você encaixar essas molas, lembrando que pega isso aqui, pega essa trava, essa aqui está com solda, foi uma adaptação já, mas se vê na casa de pé essas travas aqui, trava do espino, dos patinhos de freio, freio A, o parafuso, pega aqui, lembrando que essa trava ela vai entrar nesse rasgo, tem dois rasgos nesse espino, tem que estar um assim para baixo, o outro aqui, para que essa trava entre. Quando eu bater aqui ela vai entrar para encaixar, fica bem justinho, depois eu mostro isso aqui. Bom, aí resumindo, você bota logo o patinho de freio de cima e encaixa logo o pino dele, depois bota o patinho de freio de baixo e já encaixa o pino, para segurar os dois. Depois você vem aqui para colocar as molas, acho que é a pior parte, vocês, deixa eu pegar a fenda, esse espino aqui, esse espinozinho ele tem um rasgo, que é para caber a mola, para a mola encaixar. Essa mola, veja aqui, está vendo a posição da mola, bota para lá, a ponta dela para lá, aí você encaixa logo ela. Vocês usam uma espalta, alavanque, qualquer coisa, para forçar assim, para encostar no cubo e encostar em cima da mola, para poder pressionar a mola para baixo, para poder você encaixar, para encaixar no pino, no rasgo do pino, certo? Aí a outra daqui, tem outra coisa, lembrando, lembrando, é duas molas, essa e onde dentro. A de dentro, vocês deixam ela logo no lugar, na parte de cima, vocês encaixam ela logo na parte de cima, e na parte de baixo, deixa eu ver aqui, na parte de baixo, vocês não encaixam não, que é ruim de encaixar, vocês deixam somente encaixado na parte de cima, ok? E a parte de baixo, sem encaixar, não encaixa a parte de baixo não, sem contar que é muito difícil, né? Por isso que eu faço o quê? Eu encaixo ali em cima, né? E pega essa daqui, coloca logo ela, encaixa em cima e encaixa embaixo, os partinhos de freio fica preso, aí eu vou e tento encaixar essa aqui de baixo agora, com a chave de fenda, né? Eu boto a chave de fenda aqui, lembrando que o partinho de freio vem para cá mais, fenda, tá vendo só que abriu espaço? Vocês vão colocar a chave de fenda em cima da mola, e ele fica ali, ali ó, tá vendo a chave de fenda? Fica ali no parafuso, aí você força, aqui ó, eu forçando, aí você segura a mola e encaixa no pino, certo? É assim dessa forma, a forma mais fácil e mais rápida, né? Demora, mas talvez vocês tenham mais, mas de repente dê mais certo do que o meu, né? O meu demorou um pouquinho, às vezes entra fácil, às vezes não entra, tem que desregular o freio, né? Para ficar bem organizadinho, ó. Agora, lembrando que aqui derreteu, né? Derreteu, vazou o retentor e melou tudo de óleo de freio, eu tive que trocar a lona de freio porque se descravou a lona, né? Então, é bom lavar com gasolina também, óleo diesel, todo o sistema, lavar o tambor de freio, deixa a gente fazer aqui logo, vou encaixar aqui a trava, vou mostrar pra vocês, deixa eu bater na frente de vocês aqui, eu tô com a mão só, né? Pronto, aí você bota aqui o parafuso, guia logo o parafuso, vocês viram que ficou bem encaixadinho aqui, ó. Aqui, vocês vão bater mais, bota mais. Pronto. Agora é só apertar com a L17 de estria. L17 de estria, L17, qualquer chave. Ok, pessoal? Pronto, é só apertar bem, apertou, é o que você faz agora, colocar o tampo de freio, colocar os pneus, só isso. E aí E aí E aí